Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Iniciamos hoje uma série de vídeos onde vamos refletir sobre as sete palavras de Cristo na cruz Refletiremos estas palavras com o texto de Frei Almir Guimarães um frade franciscano de Petrópolis Hoje vamos meditar sobre a primeira palavra Sete palavras de Jesus na cruz Amor e morte se encontram no altar da cruz Ó vós todos que passais pelo caminho Parai um instante e veje se a dor igual a minha dor Lamentações capítulo 1 versículo 12 Discípulos do Senhor temos sempre diante de nossos olhos a cruz O madeiro A cruz de dor e a cruz de glória Os gritos de dor do mais belo dos filhos dos homens Ressoam dentro do imenso silêncio Que se cria em nossos espaços interiores Ao meditarmos em suas palavras no momento em que estava na cruz Temos a certeza de que ele é o ressuscitado Vamos encontrá-lo de modo particular Na reunião semanal da Eucaristia Como em tantos espaços outros Na palavra sempre de novo proclamada Nos gestos feitos aos mais abandonados Em nossas reuniões de dois, três ou mais em seu nome Suas chagas se transformaram em esplêndidos rubis Nós morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos Em tantos momentos de nossa vida Já nos colocamos diante da cruz do inocente Particularmente nos dias da Semana Santa O rosto desfigurado O corpo retorcido As chagas abertas Suas derradeiras palavras Penetram no templo de nosso interior Com inaudita veemência O amado que pede amor Os braços abertos esperam o abraço A dormência que faz com que ele se remexa Sem encontrar posição nos preocupa Francisco de Assis a insistir O amor não é amado Deus pobre, dependente, mendigo de amor Criança pedindo leite e atenção Menino junto com os meninos Jovem com os jovens de sua aldeia Um camponês da Galileia Andarilho sem ter sequer uma pedra Para repousar a cabeça sem defesa Morrendo fora dos muros Banido, excluído, chagado Aniquilado e enterrado Num sepulcro de empréstimo Sim, por mais paradoxal que possa parecer Deus é pobre Foi isso que impressionou a Francisco de Assis Presépio e cruz fascinaram sua vida E cavaram os caminhos do seu existir A vida inteira ele dirá que o amor Precisa ser amado Deus é pobre porque em toda a sua vida Especialmente no alto da cruz Tudo dá Muitos rezamos dia a dia A prece de Francisco Nós nos adoramos Santíssimo Senhor Jesus Cristo Aqui e em todas as igrejas do mundo inteiro E vos bendizemos Porque pela vossa cruz Remistes o mundo Aquele que não conheceu o rosto de Deus Na contemplação Também não o reconhecerá na ação Muito menos quando Deus olhar para ele Com o rosto dos humilhados e sofridos A contemplação do Cristo no madeiro Nos leva a vê-lo no rosto Da mãe que perde o filho Na guerra do tráfico No sofrimento de um canceroso Nos perros de um torturado Nas dores de rostos desfigurados Com a pandemia Um amor que vai até o fim Quando se ama com amor extremo Queremos desaparecer no outro e pelo outro Parece que ele chegando-se a um estágio Não pode se exprimir a não ser através da morte Será necessário ter conhecido o amor ao extremo Para compreender o paradoxo do amor de Cristo Um grande amor ameaçado de morte Estranhas núpcias entre amor e morte Que nosso coração se deixe tocar Pelas últimas palavras do Filho amado do Pai No alto da cruz Hoje vamos meditar a primeira palavra de Cristo na cruz Com o texto de Frei Almir Guimarães Pai, perdoa-lhes Não sabem o que fazem Lucas capítulo 23 Versículo 34 Calvário, pequeno monte que expôs aos quatro cantos do mundo um condenado Três condenados Jesus de Nazaré e dois salteadores Uma cena eternizada por incontáveis pintores E gravada com cores indeléveis no interior de cada um de nós Jesus, no auge de suas dores Pensa, tenta observar Soldados, uns poucos assistentes Um inocente termina seus dias Alguém que havia tentado abrir uma brecha, um caminho Inclusive para os soldados e para todos Uma brecha de luminosidade Na intimidade com o Pai Pede que todos sejam absolvidos Estes que o ridicularizam e o ofendem Que o Pai os perdoe Estes que estão ali para sortear suas vestes Numa farra sem nome São amados pelo Pai amor O coração do Senhor Bate as batidas do coração do Pai Ofensa, turbulência em nosso interior Quando somos ofendidos Vontade de gritar que é injustiça Que é preciso ver claro Que esse tipo de comportamento mata por dentro Jesus havia feito toda uma caminhada de ternura e de bondade Para ver esse resultado Pai, tu sabes que estes que foram criados pelo teu coração de Pai E não sabem o que estão fazendo Perdoa todos os que não são capazes de compreender o bem Os que têm o coração fechado Que se enclausuram no pequeno mundo da sua mediocridade Que os levará a ter uma existência sem expressão Perdidos Perdoar é dizer É verdade que esta ofensa foi uma agressão Lesou abusivamente o meu ser É uma coisa que não consigo desculpar completamente Que provavelmente não vou esquecer tão cedo ou nunca Mas não quero desistir de amar o amor E afastar-me da lógica reativa da violência Só o amor é capaz de curar Eli Weisel, na infância, esteve prisioneiro no campo de concentração de Alchevitz Na companhia dos pais, irmãos e amigos Praticamente só ele sobreviveu A partir de 1945, quando a guerra acaba Passa anos em que o único objetivo Era procurar uma possível justiça para o irreparável Como foi possível tal horror? Como foi possível? E a sua vida era isso Cada dia adormecia e acordava no inferno Não conseguia encontrar a sua alma Até que foi falar com o Rabino E o Rabino disse-lhe Enquanto tu não perdoares Continuarás prisioneiro em Alchevitz Tchau Legenda Adriana Zanotto